e família seguinte boa tô trazendo esse vídeo aqui novamente um vídeo de culinária hoje vamos fazer uma caponata daquele modelo firmeza com alguns ingredientes que tava tendo aqui na geladeira demorou então seguinte a gente vai acender o forno agora né enquanto eu acendo o forno nós vamos trocando umas ideias temerosas aqui né cachorra comer um papel higiênico é um rolo novo isso aqui ó que ela comeu vamos usar ele para acender o fogo no meio da garoa o forno a lenha tá meio úmido aqui ainda acho que não vai dar nada vamos ver eu queria trocar ideia com você aqui enquanto acende fogo vou falando com você firmeza e aí e aí e alguém colocou nós eu tô achando que não vai rolar viu galera porque a chuva não vai deixar o fogo pegar a gente vai ter que fazer no forno comum mesmo vamos ver bom vou tampar aqui a chame né vamos ver se vai rolar bom fiz aqui um misamplá nessa caponata vai pimenta de moça vai cebola vai alho vai gengibre vai açafrão tudo natural é abobrinha essa berinjela tá bem murcha ou seja tá no ponto e você já duas berinjela isso aqui faltou um pimentão mas beleza eu lembro que tinha um pimentão verde amarelo não lembro onde que tá vamos ver se eu eu acho e esses são os ingredientes da caponata que eu aprendi com o meu brother Thiago BTT e aí será que vai ficar boa beluga bela E aí E assim ficou pronto. Vamos lá, meia hora depois. Parece que o fogo deu bom, hein? Dá atenção. Vamos dar uma assopradinha nele. Bom, então bora para a receita. Eu tenho duas berinjelas aqui, mas eu vou deixar uma delas de lado, porque às vezes fica muita coisa. E eu vou colocar tudo nessa assadeira. Você sabe como é que faz comida, né? Comida você faz cortando as coisas, o resto o fogo faz para você. Aí você tem que controlar, né? Cozinha ela é feita de cortar coisa e controlar depois. Ou seja, o controle que a gente vai ter é colocar essa pimenta, esse pimentão, essa meia cebola. Tudo isso aqui vai inteiro. Uma abobrinha inteira. Uma berinjela inteira, pequena. Se for pouco, a gente põe mais uma. E o pimentão também vai inteiro. Sal, pimenta e um azeite top. Esse azeite chileno que eu já comprei de litro. Então, firmeza. Toda a berinjela, o pedaço pode até ser um pouco maior. Mas a abobrinha e o pimentão e as outras coisas, o pedaço tem que ser todos do mesmo tamanho. Por quê? Porque senão um pedaço vai ficar cozido e o outro vai ficar cru. Isso não pode. Isso não pode. E aí, pra aproveitar aquele fogo ali, eu vou fazer uma pizza de brócolis. Sem queijo, porque eu fui comprar e não tava tendo. Eu já pedi pra você ir e se inscrever no canal e dar um curtir. Compartilhar essa receita nos grupos de WhatsApp das tiazinhas e dos camaradas que mandam só coisas que eu não posso falar aqui agora. Vai lá e manda um bagulho importante. Manda essa receita. Que aí o cara vai assistir e eu vou estar mandando um salve pra ele agora. Salve o grupo do WhatsApp. O cara ou a mulher que compartilhou isso daí, tava querendo levar informação. Esse prato aqui, caponata, ele serve pra acompanhar, mano, uma torrada, um pão. Você pode fazer pizza de caponata, você pode rechear um pastel, uma berinjela, uma fogaça. Você pode fazer muita coisa com uma caponata. Então vamos ficar o que? Duas berinjelas, um pimentão, meia cebola e uma abobrinha. Mas você pode pôr o que você quiser nessa variação de ingredientes, né? E, cara, você não tá entendendo o sabor que isso tem. E ela fica pronta na hora. Não é uma conserva, mas quanto mais passa o tempo, melhor fica, é claro. Mas ela já fica boa na hora. Ainda mais que eu vou fazer ela em forno de lenha. Tô tentando cortar todos os pedaços iguais. Nem todos ficam, né, pessoal? Mas você segue uma linha ali. E os da berinjela, eu recomendo você fazer um pouco maior do que os outros legumes. Porque a berinjela, ela fica mole mais rápido do que todos. Aí ela desaparece, igual a abobrinha. A abobrinha eu cortei muito pequeno. Mas é legal que ela desapareça e vira uma massa lá no meio. É muito bom. Então, ó, terminando de cortar aqui, só pôr no forno e blá blá blá. Deixar o tempo que você achar que é legal. Eu gosto de deixar desmanchando, tipo, duas horas. Esse forno aí, você tem que estar abastecido nele. Mas se for no seu forno, acho que não precisa de duas horas não. Só uma hora e meia já tá bom. No forno pré-aquecido, né? Vamos colocar a deda de mosca. Tudo isso aqui eu tô deixando aqui, que quem vai comer sabe quem que é, né? A do gale. Vou botar na folha de louro. Então, novamente, agradecer os mais de seis mil inscritos no canal. Pessoal novo que chegou aí. Uma galera veio no meu Instagram. Me segue nas outras redes sociais que eu tenho, firmeza. Um trecho de gengibre. No olho também. Tudo no olho, meu parceiro. Você manja aquela da dor de ouvido, né? Você tá com dor de ouvido, você pega uma colher, ferve o alho com uma colher de óleo. E um quarto de alho. Aí você pega aquele óleo morno, pinga ele na mão. Se não tiver queimando, você pinga ele dentro do seu ouvido e tampa com algodão. No outro dia, seu ouvido tá curado. Aí, de quebra, você também cata um quarto de dentro de alho e come ele como se fosse um comprimido. O remédio tá aqui, família. Ó, açafrão. Deslata dor de vasos e zaisa. Tem repressão, regula tudo isso. Só que a galera prefere ir no faz é. O faz é, faz também. Ele faz, ele arruma o seu problema e te deixa com outros bagulhos. Esse daqui não. Você pode ir à vontade que ele é feito sob medida já pra você. Beleza? Ou você já ouviu alguém falar que passou mal porque comeu muito alho. Ó quem tá chorando aqui o vídeo inteiro. Nossa, mas é um show, né? Tá com saudade da dona dele, né? Né, Léo? Dá uma loura aí pra câmera, né? E aí, galera? Eu e o Léo estamos passando aqui falando pra você que você já tem que curtir esse vídeo e compartilhar se você quer que eu poste mais vídeos, firmeza? E se inscrever no canal também. Fala aí, Lívio. E aí, Lívio? Uma Limex maior, que é uma panela de vidro. Ela tá preta sempre que a gente cozinha com ela no fogão de lenha. Aí, ó. Tudo que eu cortei tá aqui, junto com a folha do louro. Uma colher de tempero baiano. Só que esse tempero baiano aqui, ele é nota 6. Não é o tempero baiano que vende nas mercearias. Ele é tempero baiano da indústria. Três tequinhos de folha de louro que vão desaparecer. E uma boa, generosa pitada de alecrim. Mano, isso aqui vai trazer o tempero, o cheiro, o aroma. Entendeu? E ele não vai ficar mole na hora que você cozinhar. E uma colher de sal rosa do Himalaia falso. Se você tiver o original, é melhor. Uma colher tá bom. Agora aqui, ó. Olha o que acontece aqui. Mexe. Mexe. Eu vou ter que pôr um litro de azeite aqui, mora. Vamos colocar aqui o meu um litro de azeite de R$70,00 chileno. Meu parceiro, já foi 500 ml. Peraí, deixa eu pescar aqui pra ver onde tá o azeite. Tá aparecendo aqui já pelo... Nossa, eu acho que vai faltar azeite, hein. Bom, é isso aí, ó. Coloquei todo o azeite. Ah, vai tudo. Uou. Uou. É porque o canal do YouTube, o YouTube merece, né, vocês aí. Vocês que me seguem, né. Se não fosse a galera que assiste aqui, por que eu ia pôr o conteúdo aqui? Não ia pôr nada. Então tem que agradecer você que tá seguindo aí. Agora mais de 6 mil pessoas. Comenta aí agora. O seu comentário é número qual? Você é o seguidor número qual? Você que tá seguindo agora. Pessoal, nós já estamos com 100 mil e o canal, ó, tá até monetizado. Tem que tá sendo visto. Então é o seguinte. Vou cobrir aqui com alumínio. Totalmente tóxico, cancerígeno. Só que ele não vai ficar encostando. Mas é o que a gente tá tendo. Devidamente coberto. Agora precisamos empurrar pro lado essa do lenho. Vai entrar o pote da caponata aí? Hum, veremos. Entra sim. Ah, Eric, mas você podia ter feito no forno da sua casa. No forno gasta gás. Aqui não. Segundo. E o cheirinho de defumado? Vocês não sabem do que eu tô falando. Só se você participar da rifa. Brincadeira. Bom, agora vamos esperar aqui mais ou menos o quê? Agora são... 10h02. 11h02 a gente volta pra ver. Bom, depois de ter ainda colocado mais lenha. Fiz uma live. Vamos ver se ele tá realmente funcionando. Eu acredito que seja pelo menos duas horas no forno. Mas eu quero primeiro ver se ele tá realmente borbulhante. Vamos ver se tá borbulhante. Não precisa tirar daqui. É só levantar o bisqueteiro. Nossa. Vamos ver se tem cheiro. Eita. Tá quente, hein? Eu acho que tá funcionando. Eu acho que tá funcionando. Não tá vendo. É. Como que você sabe que tá funcionando quando você vê as bolinhas ali? Pera. Pera aí. Tá tendo bolinhas? Ali, ó. Tá saindo umas bolinhas. Ali, ó. Essa caponata você pode colocar ela... Eu podia ter feito ela em cima do fogo mesmo. Não precisava ter ido no forno. Mas assim ela fica mais legal. E aí, batata? Olha. Olha ali, ó. Ô, meu Deus, viu? Nossa. Isso aí já tá bom já. Mas eu vou deixar mais. Porque eu gosto da berinjela murcha. Bom, agora só dar mais uma chuchada nele aqui, ó. E agora deixar com a tampa sem o alumínio. Gente, por céu. Tá com a maelena isso aí. Já passou uma hora e pouco, hein? Eu falei o quê? Olha que hora que é. Foi uma hora e meia. Falei que era duas horas. Agora sem a tampa. Bom, tinha uma massinha pronta aqui. Poupas de tobate. Aí agora aqui, palmito com. Exatamente duas horas depois. Vixe, Maria. E aí? Será que prestou, família? Dá uma atenção no borbulho. Ó o borbulho. Ó. E aí, hein? Bora provar? Aí agora eu vou aproveitar o forno. Ó. Tinha de palmito com brócolis. Bom. Chegou a hora de provar. Ver como ficou essa caponata, hein? Como eu não achei nenhum pão. Eu vou ir com uma bolachinha de água e sal. Hum. Hum. Só acho que deu bom, hein? Vamos lá. Vamos lá. Essa aqui ficou diferente, porque eu não deixei muito tempo. Deixei duas horas, mas não tava em fogo brando. Vocês viram que tava frio e garuando, né? Uma vez eu deixei num fogo mais forte e ela ficou meio desmanchando. Dessa vez ela ficou mais tenra, mais crocante. E eu acho que isso vai deixar ela melhor ainda. Vamos ver. Cara, agora é só pôr ela num pote de conserva. Guardar. Não pode deixar o óleo ficar mais baixo do que o legume, que ela vai durar, sei lá. Não sei até quando. Ai, ai. Sei que chegou até aqui. Não deixa de se inscrever no canal. Já é inscrito? Aperta no sino de notificações na parte em todos ali. E aí sempre que eu postar uma coisa nova, vai aparecer pra você. Obrigado por ter chegado até aqui. Deixa um comentário. Me conta como que é que você faz. Você gostou da receita? Qual que é a próxima receita que a gente tem que fazer? Tamo junto. E até a próxima, hein? No final você vai ficar com a pizzinha. Você pode pôr umas nozes na hora de servir? Nossa. Tipo, umas amêndoas, sabe? Qualquer tipo de castanha. Nossa senhora. Tem que estar sendo visto. Oh, Deus. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.